Sente caramba confirmado nas 500 milhas de Indianápolis. Pilotos da Stock Car recomendam quem seguir no Twitter. E Hamilton é um dos atletas mais bem pagos no Reino Unido. Isso é o que tem no alta velocidade de hoje. Hoje o programa é dedicado a Dale Earnhardt, o Intimidator, piloto 7 vezes campeão da NASCAR. Até hoje, Dale Sr. é um dos pilotos mais adorados dos Estados Unidos. Ele faria 63 anos hoje. Infelizmente, morreu em um acidente de pista em 2001, durante as 500 milhas de Daytona. Mais um piloto confirmado para as 500 milhas de Indianápolis em maio. Desta vez, quem fechou foi a Ganassi com Sage Karam. A jovem promessa da Andy tem 18 anos e foi campeão da USF 2000 e 2010 e da Andy Lights em 2013. O contrato, além da corrida, também prevê desenvolvimento do piloto, similar ao que a Red Bull faz com os jovens talentos na Fórmula 1. E com Karam, a Ganassi vem para a Indianápolis com 5 pilotos. Além dele, claro, Canaan, Dixon, Kimball e Briscoe. Lembrando que as 500 milhas de Indianápolis acontecem no dia 25 de maio. Stock Car. Nossa correspondente em Brasília, Larissa Leite, perguntou para alguns pilotos quem eles recomendam seguir nas redes sociais, seja Twitter ou Instagram. E veja só o que eles responderam. O Instagram de pilotos que eu mais gosto é do Luiz Hamilton, porque ele coloca fotos de cachorros, de pista, de carro de corrida, de fórmula 1, de tudo que ele faz na vida. Ele é um cara bem carismático, coloca as coisas bem legais, então acho que sempre quando eu olho, eu acho que é uma coisa interessante. Um piloto que eu gosto bastante de seguir no Instagram é o Hamilton da Fórmula 1, eu acho que as fotos dele são bem bacanas. Se tiver uma oportunidade, seguir a página desse cidadão aqui, Dan Bilzerian, ator astronauta e jogador de pôquer. Ele é o cara. O que ele é o cara, Rafa? Vou te mostrar uma foto dele e você vai me dizer. Ele é o cara. Limpando suas armas. Alguém explica essa? Porque eu não consigo. Falando dele, o piloto mais bem querido das redes sociais, Lewis Hamilton lidera a lista de atletas mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna estimada em 68 milhões de euros. De acordo com o jornal Sunday Times, Jason Bantle vem logo em segundo, com 63 milhões de euros. Realmente, a Fórmula 1 não é uma brincadeira barata, amigo. Esse foi o Volta à Velocidade de hoje. Atrasa, mas sai. Curta, compartilhe, assine o canal. Muito obrigado pela audiência. Tchau! Tchau!